Xandão e o tiro no pé que despertou o gigante adormecido. Eu não sei se você está prestando atenção, mas a realidade é que já tem mais um ano de perseguição. Perseguição a bolsonaristas, perseguição a conservadores, perseguição a deputados, senadores e até ao presidente Bolsonaro. E tudo que Xandão, Lula e companhia têm feito têm sido um tiro no pé. O tiro tem saído pela culatra e a grande realidade é que o gigante despertou. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Ajude o seu canal. Cara, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não deu o seu pix essa semana, dê o seu pix, o seu superchat. Ajude os canais da direita a crescerem, a conquistarem esse Brasil e tiraram o Brasil da mão dos bandidos. Então dá o seu joinha, compartilhe. Ao menos três grupos. Joga aí em três grupos de WhatsApp, Telegram e vamos que vamos falar sobre o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Vamos entender. A mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil. Nos Estados Unidos, o sistema, eles deram um tiro no pé. Por quê? Fizeram de tudo para caçar o presidente Donald Trump. Fizeram de tudo para prender o presidente Donald Trump. Fizeram de tudo para deixar o inelegível. O cara, eles conseguiram impeachment-lo duas vezes. Tudo o que foi feito contra o presidente Donald Trump, o resultado está sendo o oposto do que eles esperavam. Tem sido um tiro no pé. As pesquisas mostram que o presidente Donald Trump está à frente de todos. Ou seja, e no Brasil? Cara, pensa comigo. O Alexandre de Moraes e companhia foram para cima do Bolsonaro. Querem porque querem prender o Bolsonaro. Na última semana, o Bolsonaro saiu de alguém que era passivo, alguém que estava na defesa, e agora o Bolsonaro entra no plano de ataque. Eles conseguiram fazer com que o Bolsonaro se levantasse, saísse daquela... Porque em 2023 você viu um presidente Bolsonaro fora dos holofotes, fora das câmeras, fora das lives. Era um presidente que estava reagindo. Era um presidente que estava se defendendo. 2024 apenas começou, e o presidente Bolsonaro já fez duas lives que deram milhares de pessoas, movimentou o nosso Brasil, e o presidente já fala em manifestação, faria uma manifestação agora, onde ele estaria na delegacia, ele convidou as pessoas, e aí os delegados decidiram não fazer esse inquérito ao Bolsonaro, mas vai continuar a manifestação, vai levantar milhares de pessoas ali naquele lugar. Ou seja, o presidente Bolsonaro, ele saiu daquela forma de defesa para passar para o ataque. Foi mais ou menos o que eu falei ontem, à noite, à tarde, na verdade, sobre o checkmate do Bolsonaro. Se você não assistiu, assista, porque é um vídeo importantíssimo que você assista e entenda o que está acontecendo. Então, tudo o que eles tentaram, fizeram o negócio da vacina, que o Bolsonaro tinha comido com corrupção, não deu certo. A visão deles era queimar o Bolsonaro, o Bolsonaro cresceu mais. Teve o escândalo do Moro, não deu certo. Quiseram eles destruir o Bolsonaro ali, o Bolsonaro cresceu mais. Ou seja, tudo tem sido tiro no pé. Ah, que Bolsonaro cometeu o crime do cartão da vacina. Mentira! Bolsonaro nunca cometeu nenhum crime de cartão de vacina. O cartão de vacina foi adulterado, mas não foi por Bolsonaro ou alguém que ele conhece. Certamente foi um petista querendo criminalizar o presidente Bolsonaro. ou seja, mais uma das mentiras. Aí quiseram, várias coisas tentaram fazer. Eu posso repetir todas aqui. A Globo inventou a mentira de que o Bolsonaro fugiu no jet ski. A Globo comentou a mentira de que o filho do presidente tinha um laptop da Ambim. Ou seja, várias e várias e várias mentiras. Falaram das joias, falaram do Bolsonaro canibal, falaram do Bolsonaro, várias coisas. E no final do dia, ele só cresce. E cresce cada vez mais. E chegou ao ponto em que o Bolsonaro decidiu quebrar a corrente e ir para o ataque. Exatamente isso. O Bolsonaro está dizendo que fará lives todos os dias. O Bolsonaro está dizendo que vai ficar falando ao povo, abrindo a mente do povo. Ou seja, o presidente Bolsonaro vai guiar. E, Fábio, quem é esse gigante que despertou? Cara, o gigante que despertou não é o Bolsonaro. O gigante que despertou somos nós. O Bolsonaro, ele está ali para guiar. Ele está ali para instruir. Para mostrar o caminho. Mas o gigante somos nós que iremos dominar essas eleições de 2024. Nós iremos dominar. Teremos vitórias esmagadoras. E esse ano de 2024 será um ano de grandes derrotas para o Lula. O Lula vai sofrer grandes derrotas esse ano de 2024. Isso aí é claro que está acontecendo. Então, vamos entender que, quanto mais ele tenta ferrar o Bolsonaro, mais eles se ferram. Olha essa matéria aqui. Eu quero que você entenda essa matéria aqui. Olha essa matéria aqui. Eu tenho certeza que você já viu essa matéria. Eu quero só que você preste atenção no que eu vou fazer aqui agora. Olha o que eu vou fazer aqui agora. A BIM Paralela monitorou aliados e opositores de Bolsonaro. Veja a lista. Aí dá uma super lista, das pessoas que foram monitoradas e tudo isso. Aí está mostrando que não é possível. Isso é antidemocrático porque a BIM está monitorando as pessoas. Isso é muito errado. Isso é do mal. Você só escutou isso. Aí, no dia de ontem, me saiu isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui e veja se o Fábio aqui não está certo. Dá uma olhada nisso aqui agora. Olha lá. Vamos lá. Olha isso. Olha isso. TSE anuncia grupo para rastrear, monitorar quem atenta contra a democracia. Hum, espera aí. Vamos entender. A esquerda, o Lula, o sistema, ele é assim. Eles inventam qualquer merda, eles colocam a democracia na frente e eles acham que a merda deixa de ser merda. Entendeu? Por exemplo, o Lula diria que ele iria censurar de forma democrática. O Lula seria um ditador democrático. Ou seja, para o Lula e para a esquerda, se você coloca a palavra democrático, então não importa o que seja, porque democrático limpa tudo. Então, o Lula é um ditador democrático. Entendeu? Então, isso que acontece. Então, pensa comigo agora, eu e você. Qual a diferença entre a Abin monitorando várias pessoas ou o Alexandre de Moraes monitorando quem atenta contra a democracia? Você pode ver que até o jornal coloca quem atenta contra a democracia entre aspas. Por quê? Define para mim o que seria atentar contra a democracia. a candidata que iria disputar contra o traficante de drogas, o Maduro, ela simplesmente foi acusada de atentar a democracia e agora ela é inelegível. Quer dizer, atentar contra a democracia pode ser qualquer coisa. Mas o interessante aqui não é isso. O interessante aqui é que todos estão reclamando que a Abin estava monitorando pessoas e ninguém está reclamando que o Alexandre de Moraes ele quer literalmente monitorar pessoas. Ué, não é a mesma coisa? Não é uma ironia? Mas esse é o Brasil que a gente vive. Quer dizer, o Abin monitorar as pessoas é um crime. O Alexandre de Moraes monitorar as pessoas é normal. Cara, não tem diferença. É exatamente a mesma coisa. Tanto o Abin monitorar as pessoas é errado quanto o Alexandre de Moraes ter um grupo que venha monitorar as pessoas contra a democracia também é super errado. Só porque você agrega a palavra democracia não faz o que você quer fazer verdadeiramente democrático. Não quer. Como eu falei pra você, o cara pode ser um ditador democrático. Aqui nos Estados Unidos é o Partido Democrata. O Partido Democrata é como o pessoal. Mas é o Partido Democrata. Eles não são democráticos. É um nome que eles usam. Mas isso aqui é muito forte, galera. Muito forte pra você ver a incoerência, pra você ver a hipocrisia. O Alexandre de Moraes diz que irá monitorar geral, mas ele reclama que a Ambim tava monitorando os outros. Que é exatamente a mesma coisa. O presidente do TSE Tribunal Superior Federal, o ministro Alexandre de Moraes, anunciou nesta noite, na quinta-feira, a criação de um grupo de estudos, trabalho e execução com o Ministério da Justiça para aprimorar o rastreamento daqueles que atentam contra a democracia. Ou seja, monitorar o povo brasileiro. Monitorar qualquer um de nós. Qualquer um de nós. É isso. Literalmente. Nos monitorar. Uma coisa interessante, você sabe que eu tava de férias essa semana, e eu não sei se você sabe disso. Eu cheguei no aeroporto, você sabe que eu sou um cidadão americano, então, obviamente, chego com passaporte americano. Cara, eu fiquei surpreso, porque os agentes da demigração não pediram meu passaporte. Cara, eu tenho viajado por muito tempo, pela primeira vez eu chego e não precisei mostrar meu passaporte. Sabe o que aconteceu? Era aquela, a câmera que era uma, uma, que reconhecimento facial. Então, vocês chegam no aeroporto, a câmera reconhece a sua cara, já sabe quem você é, da onde você veio, pra onde você vai. Então, quando você chega pra falar com o cara da imigração, ele já tem toda a informação por reconhecimento facial e não usam mais o seu passaporte. Ao menos, quando eu cheguei, não usou meu passaporte ou o passaporte da minha esposa. Foi muito assim. no mínimo, meio estranho, né? O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministro da Justiça e de Segurança Pública estão constituindo um grupo de estudo, trabalho e execução com membros do TSE e da PF, a Polícia Federal, para que nós possamos aprimorar o que já vem sendo feito. Aprimorar no sentido de rastreamento, de monitoramento daqueles que atentam contra a democracia, atentam contra a livre vontade dos eleitores. Declarou Moraes nas aberturas dia 1º. Olha aí. Olha isso, cara. Quer dizer, a Abim não pode monitorar porque isso aí é antidemocrático. O Alexandre Moraes pode. Porque ele está fazendo algo que é antidemocrático pela democracia. É diferente. Se você rasga a Constituição, mas você está rasgando a Constituição pela democracia, então pode. Então pode. O ministro não detalhou quem serão, nem quantas pessoas farão parte desse grupo do TSE e do Ministério da Justiça. Moraes também não disse como vai aprimorar o que já vem sendo feito. E tampouco como serão os critérios para definir aqueles que atentam contra a democracia e contra a livre vontade dos eleitores. São duas coisas, pessoal. Se você reparar, honestamente falando para você, é muito vago. Qualquer coisa pode ser usada contra a democracia. Questionar o Alexandre Moraes é um ato antidemocrático? Criticá-lo é um ato antidemocrático? O que seria um ato antidemocrático nos dias de hoje? É muito interessante. Então vamos aqui a nossa outra matéria para a gente observar aqui, para a gente poder terminar aqui a nossa live. Olha isso aqui. Em ação no STF, família de Cleisão acusa Moraes de tortura e maus tratos e pede afastamento do ministro. Em outras matérias dizem que pede a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Olha aqui. Penas para os crimes imputados ao magistrado chegam a 33 anos de prisão. Olha isso. A viúva e as duas filhas de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão preso no dia 8 que morreu na penitenciária da Papuda no 20 de novembro do ano passado, entraram com uma ação penal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Elas acusam magistrados de preverificação, maus tratos, abuso de autoridade e tortura. A pena mínima para os crimes é de 13 anos e 3 meses de prisão e o máximo de 33 anos. Cara, e aqui tá, né? É o advogado Pavinato, assinada pelo advogado Pavinato, a ação é endereçada ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e foi protocolada nessa sexta-feira, dia 2. A ação também impede o afastamento cautelar de Moraes e indenização por danos morais à viúva e às filhas de Clériston. Em regra, a ação penal é uma atribuação do Ministério Público para a maioria dos crimes, mas, nesse caso, o advogado afirma que há competência subsidiária dos parentes da vítima em razão da inércia da Procuradoria Geral da República. Clériston morreu há 70 dias e, segundo o Pavinato, a causa da morte ainda não foi esclarecida. Ele teve um mal súbito enquanto estava no pátio do banho do sol. Cara, isso aqui é muito forte, e tem duas coisas que eu preciso falar com você. Duas coisas. Uma, o nosso canal é aquele canal que sempre teremos o pé no chão, sempre com o pé no chão e eu prezo muito por você que é inscrito no meu canal. Eu luto por você, eu tento fazer de tudo para trazer a informação verdadeira. Você sabe que você entra em contato comigo no WhatsApp e eu tento sempre responder. São milhares de pessoas me mandando WhatsApp todo dia. Mas eu tento responder a todos vocês de maneira melhor possível, sempre usando a verdade. Doa quem doer, a verdade é dita. E eu falo, tem duas coisas que aconteceu essa semana que a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a prisão do Alexandre de Moraes. Se nós vivêssemos em um país sério, um país onde a lei realmente funcionasse, eu acho que é óbvio que nós teríamos aí uma boa expectativa. Mas nós estamos falando que o advogado Pavinato, que é um grande jurista, ele está levando um pedido de prisão para o Roberto Barroso para prender o Alexandre de Moraes. Então isso aqui é óbvio que não será aceito. Então eu não quero jogar um balde de água fria em você. Eu quero que a realidade seja vista para você. A lógica. Eles são um grupo, eles são uma quadrilha, eles não vão aceitar um pedido de prisão para um dos seus. Claro que não. Agora, quer dizer então, Fábio, que isso é uma perda de tempo? Não necessariamente, porque essa jogada de entregar isso ao Barroso vai fazer com que o Barroso provavelmente vai entregar a ele essa ação, dizer que não vai aceitar. Ele então leva essa ação para os tribunais de AIA, leva para os tribunais internacionais de direito humano. Quer dizer, registra isso. é o que o Paulo Figueiredo tem feito nos Estados Unidos, o que o Constantino tem feito nos Estados Unidos, a Ludmilla fez nos Estados Unidos, imagina, Ludmilla veio para os Estados Unidos e ela é, ela ganhou, né, uma ação, ela ganhou, ela é uma asilo, asilo político. Então, por exemplo, para você ganhar um asilo político, ganhar a cidadania por asilo político, ganhar a residência por asilo político, quer dizer que ela provou que ela estava sendo perseguida. Então, existe a perseguição, isso está ficando registrado em vários cortes internacionais, então, não vai, o Alexandre de Moraes não vai ser preso. Não adianta as pessoas mentirem para você e dizer esse tipo de coisa. E a outra coisa que eu gostaria de falar para você e ter muito cuidado é que nós sabemos que o Bolsonaro iria depor e ele convidou as pessoas para ir para a porta da delegacia, a Polícia Federal desistiu de tê-lo depondo aí e muitas pessoas já começaram a dizer ah, eles ficaram com medo, estão com medo, vive o povo. Cuidado, pessoal, cuidado com isso porque é aquela coisa que eu falo, foi exatamente o que aconteceu no dia 8. No dia 8, vários youtubers, eles incentivaram você ir para o dia 8. As pessoas foram para o dia 8, essas pessoas acabaram sendo presas e essas pessoas que incentivaram você estão aí, soltinha da vida e continuam incentivando as pessoas em fazerem coisas erradas. Então, cuidado, cuidado com o que você faz, cuidado com quem você segue, cuidado com essas pessoas alopradas, com essas pessoas que usam sempre o fígado, cuidado, porque no final do dia quem vai sofrer vai ser você, quem vai ser preso vai ser você e essas pessoas continuarão incitando outras. Então, não caia nessa narrativa. O povo ia para a manifestação, o povo ainda vai para a manifestação, a Polícia Federal decidiu cancelar, mudar a data porque era um lugar muito pequeno, agora parece que vai ser em São Paulo um lugar maior, etc. Mas não entra nessas narrativas de que a Polícia Federal estava com medo de vocês, não entrem nessas narrativas. não entre nessas narrativas, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você acredita, cuidado com esses movimentos, não seja mais um, uma vítima do dia 8. Deus abençoe a todos vocês, não esqueça que hoje às 15 horas vamos falar mais sobre isso, mais detalhadamente sobre isso lá no outro canal. Como terminar aqui, vai aparecer um novo vídeo, é só você clicar ali para que você venha ser lembrado quando a live vai começar. Deus abençoe a todos, tchau, tchau, te vejo na próxima.